Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é... A família Loures vai fazer o Cruzeiro! Bom, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que no ano de 2019 a gente foi para um navio, né? Ah, a Lulu tá aqui. Lulu foi no navio, Glenda foi no navio e dessa vez os dois vão também. Porém, vai ter gente que nunca foi no navio, que é o Jean. Depois dos Estados Unidos, pelo menos o navio vai estar aqui. É, pelo menos o navio vai, coitado. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, eu vou passar a maratona, Camila Loures e temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo, X, podcast. Bom, gente, seguinte, eu estava aqui em São Paulo já por causa do podcast, né? Teve terça e quarta, hoje é quinta. Quem não viu, vai lá assistir. Sim. Aí, eu já estava aqui em São Paulo. Daí eu peguei um transfer, porque para entrar no navio, você sai de Santos, do Porto de Santos, que é uma hora e meia mais ou menos de São Paulo. Daí eu peguei o transfer do navio mesmo, que é esse ônibus aqui, ó. Aí, o Luiz e o Jean estavam em BH, né? Na nossa cidade. E vieram de ônibus. Então, eles saíram de lá ontem à noite, chegaram hoje cedo, encontraram comigo e a gente veio para cá. Só que, assim, ninguém comeu nada. 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 Só fome da Brana. A gente estava morrendo de fome. A gente chegou aqui atrasados, só que o ônibus não estava na hora de sair. Aí, o Jean e o Gélio, o Gélio já é de São Paulo, ele vai com a gente. Vou apresentar para vocês todo mundo, mas quem já acompanha sabe quem é também. Eles viram que tinha um McDonald's aqui perto. E aí, eles foram correndo. Só que assim, eu e o Luiz olhamos e não é tão perto. Veja bem. Olha, gente, só que aqui, ó, onde nós estamos e onde é o Beck? Tá dando, é 1,8 km, velho. De carro? Não. A gente não olhou errado, não, velho. Pesquisa direito, pesquisa direito. Enfim, aí eles foram lá correndo. Aí eu falei, ó, para vocês não voltarem correndo com o copo de coca na mão, deixa que eu compro a coca que eu fui naquela banca ali, ó. E comprei coca de garrafinha, né, que fica mais fácil. Ah, não, tem o mais perto. Ah! De 1,5 km para 1,3 km. Ah, que bacana! Aí tá aqui, ó, nós compramos aqui a coquinha. Aproveitei pra comprar um chocolate. E o Luiz também tá gravando vlog. Que milagre! Milagres acontecem. Milagre! Aqui, ó. Achou outro? Faz sentido, achei. Tem um que é, olha aqui, tá vendo aqui onde a gente tá? Ah, não, do lado esse aí, esse aí é do lado. Pô, tá mentirado? Aqui é só reto, só reto. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, gente. Ó, gente, se liga, a gente tá aqui e é aqui. Ó, só para passar a praça, mas de boa. Enfim, nós ficamos aqui para segurar o ônibus. O Jean falou, Camila, se o ônibus estiver saindo, você entra na frente e fala, não vai! Ela falou, ah, tá, beleza, vou fazer isso sim, viu, Jean? Eu vou só conversar e falar, você pode esperar meus amigos? Se não, eu vou entrar junto com o Luiz e parte eu! Tô brincando. Começou a chuva, calma aí para a sua bia, Luiz. Enfim, gente, conclusão. Então, a gente vai pegar o ônibus agora, são 11h25. É meio-dia ainda o ônibus? Não, não, não. Parece que ele ia sair 11h15, no caso, são 11h25 já. Já deu uma atrasada. É, mas enfim, são 11h25, a gente já vai comer, já vamos ir uma hora e meia até Santos. E aí, chegando lá, a gente conta com o resto da família Loures. Vem Felipe, vem Glenda, vem minha mãe e meu pai. Infelizmente, a Ayla e Dumont não estarão com a gente. Mas tem um motivo. Tem um motivo. Para entrar no navio, tem que ter as duas doses de vacina tomadas. E a segunda, no mínimo, 14 dias tomadas. No mínimo, é, né? É. Isso, no mínimo, 14 dias para trás. A Ayla não tinha a segunda dose. Por quê? A primeira dose dela, porque ela tem 17, né, gente? Então, o período dela de tomar foi mais à frente, foi depois. E ela tomou, lá nos Estados Unidos, né, a Pfizer, e a gente tinha que esperar três meses para tomar a outra. Então, assim, não deu os três meses. E o Dumont tomou, que a idade dele chegou à segunda dose por agora. A idade dele chegou. E aí tomou, é... A idade chegou. Só que tem sete dias. Ou seja, o navio precisava de 14 dias tomados. Aí eles ficaram, infelizmente, mas não vai faltar oportunidades. Chegaram com o nosso lanche. O ônibus ainda não está para sair. Então, aqui, ó, piquiniquinho. Mano, a gente pesquisou o Mac errado. Eu falei assim, mano, está nove minutos de carro. Esses meninos vão chegar, que é a tempo nunca da vida. Quando eu falei assim, vou comprar um biscoitinho ali, que na pior dos hipóteses... Não comprei. Porque quando eu cheguei na banca, vocês falaram assim, chegamos. Eu falei, caraca. Chegaram rápido. Então tá. Aí eu fui comprar a coca. Bom, já entramos aqui no ônibus, gente. Agora é descansar. Todo mundo gravando o vlog. Milagre, milagre, meus meninos. O que aconteceu? Arrasta para cima. Tenta para lá. Não passa a falar isso. Olha o vídeo. Arrasta para cima. Angélio, na moral, te conheço há quanto tempo? Cinco. Cinco anos, né? Antes de ontem, a gente foi no show do Matheus e Kawan. E aí a gente estava lembrando que a gente se conheceu no show do Matheus e Kawan. Sério? Aham. Daí inteira. Não, tá vendo? Você foi com a Rafa Lucma, mano? Foi, a gente estava cantando lá e a Camila estava lá cantando todos os modos. Cinco anos que tem esse tempo todo? É, pô. Não, não sei. Agora eu sempre, mas agora... Essa amizade. Amizade é você que me deixe os outros sentar em paz. Gente, o velho está vazio. Vazio? Cada um sentou nenhum. Ele vai sentar onde? Onde eu estou? É isso. A minha filha estava esticada na perna. Eu já estava sentada aqui. Você viu? Só conversando com as mulheres, né? Não, eu estou editando um monte. O cara botou uma máscara no olho, meu irmão. O que é isso? Tá assim, o cara botou uma máscara no olho. O que? O cara botou uma máscara no olho. O cara botou uma máscara no olho. O cara botou uma máscara no olho. Tá zoando, gente. Eu comi um chocolate e eu não vi mais um cara no olho. O dia aceitou. Na moral, vai ser um... Só com... Nunca. Não aconteceu com ninguém, mano. Só com você, essas coisas, velho. Mano, e eu mudei de banco. Eu sentei aqui, ó. Porque eu usei todos esses... Tipo assim, eu estiquei a minha perna aqui. Você bota fé? É isso. Bota fé. Chegamos aqui, gente. E... Tcharam! Chegaram vocês dois. Eu já tinha mostrado, merda. Então sou eu mesmo. Você que não. Chegou também. Olha quem veio também. Se não é a Natiely. Mamãe. Papai. E é isso, gente. Agora estamos indo aqui em direção a entrar no navio. Mano. Mano, tem uma loja de biojo, mano. O quê? Meu pai é tão viciado no TikTok. Eu não tava dando pra ele ouvir. Aí ele assiste primeiro e depois... Logo viemos comer. Óbvio, né, gente? Comendo, hein? Bem na hora que a gente veio comer, tem um treinamento de... O que é isso? Treinamento de quê? É treinamento pra casa afogada, eu acho. Ah, todo mundo tem que ir, né? Tem que assistir, se eu não me engano. É real, gente. Você entra no navio, tem esse treinamento. Eu tinha esquecido desse detalhe. Tem umas pessoas que estão de mato, que outras que não. Tipo assim, olha. Não, mas não quando estarem sentados na mesa. Verdade. Ele tá sem. Filma o rosto e vai. Ó, tem uns pãezinhos. Deixa eu ver o que mais. Tem o atleta frita. Salgado. Parece que estão colocando... Tem uns boys bonitos, uns boys bonitinhos. Eu vi o olho dela assim, ó. E você também, vendo as meninas assim, ó. Solteiro, tá solteiro. As pizzas. Aqui fala minha língua, gente. Olha isso daqui. É boa, né? Não, ano passado, ano retrasado, né? A gente, 5 da manhã, voltando do show, batendo a larica da madruga. Pizza em cima da pizza. Já dava todo, todo na gatinha. Peguei. Pizza dupla, ó. Ele colocou em cima pra aparecer que é uma, mas é duas. Eu achei que era uma só. Aqui, gente. Comida é de graça. Nos outros vídeos, eu vou ficar mostrando pra vocês o cardápio. Pizza tem o tempo todo. Mas, geralmente, na hora do almoço, de jantar, tem arroz, feijão, macarrão, batata frita, carnes. Enfim, frango, salada. E aí, a comida, ela é sempre de graça. É open food total. Mas bebida, bebida. Só o café da manhã que dá bebida, que é água ou suco. Fora isso, você tem que pagar. E aqui é em dólar. Então, tipo assim, por exemplo... Por que que o povo tá saindo de você vir? Por quê? Porque tão indo fazer um exercício. Ah, entendi. Por isso que o cara falou pra mim. Nós temos que ir lá. É, Geli já tá fazendo sucesso. Mas, gente, olha o que o Geli tá sentado, gente. Gente, gente, gente. Que safado, mano. O cara já chegou trabalhando e vocês dois estão aí, ó. Vocês dois estão aí, ó, parado. Ó, mas o que que é isso? Deu um paninho lá, viu? Ah, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos lá ver se ela tá com uma coisa gostosa. Vá! Ô, PH, PH, o Líder. Que que tá louvando, mano? Gente, eu perdi uma cena incrível. A menina de roxo deitada no ombro do Luiz rindo. Que engraçado. Ah, cara da Geli, dentro da Geli. Fofocando, mas a Bica... Olha aqui os vídeos. Vamos lá no do barco. Rápido demais, hein, querido? Não, não tô entendendo, não. Juro, a cena que eu vi foi ela rindo assim no... Por Deus, por Deus. Se liga no palco, gente. Alto mar, tá? Olha isso. Pode ser assistido a qualquer momento durante o seu cruzeiro no canal 3. Repito, no canal 3. É isso, galera. Assista lá. Gente, a gente vai contar uma situação que se a gente conta... Ninguém acredita. Quer dizer, cabelo louro sim, mas eu tô... Não, nada a ver. Mas enfim, a gente tá aqui no barco, na parte onde os artistas ficam, e a gente vai no rio. Não é frio. Aí, a gente vai ver ele? Aí, do nada. A gente chegou, ele tava na mesa com o Jorge e o Mateus. E aí, gente, é isso. Bom, gente, o navio começou a sair, ó. Sabe do porto? Então, vambora. Vamos começar essa viagem. Acompanha tudo aqui no canal. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça maratona com a Lola. Nós temos três vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado e domingo, um. Um beijo. Tchau.